Ó, os usuários são flagrados, consumido crack em frente ao CETAD, no bairro de Santo Antônio, centro de Salvador. Os moradores da região já fizeram um abaixo-assinado pra pedir retirada do centro de tratamento local. Mas não tem essa não, amigo. Tem fiscalização mesmo? Bruno Salles, Valter Sena, Luiz Vanderlei, nosso Vandeca. O sistema é bruto, amigo. Vai. Rua direta do Santo Antônio, centro histórico de Salvador, Ladeira do Boqueirão. Nesta casa, onde há mais de 100 anos funcionava uma escola, há um ano foi instalado um centro de convivência de usuários de drogas. A ideia é tratá-los. Acontece que, segundo relatos dos moradores, aqui tem servido de ponto de encontro para que esses usuários possam estar alimentando o vício pelas ruas do bairro. Eles chegam aqui, tomam conta das ruas porque dentro da casa não tem uma área livre pra que eles se sintam à vontade, não tem uma quadra esportiva, não tem as condições técnicas espaciais necessárias pra que eles fiquem dentro da casa. E isso causa ao bairro um pânico. É um bairro de idosos. A região do Santo Antônio nunca teve esse problema que está havendo hoje de roubos, assaltos, turistas agredidos. Outro dia uma turista francesa teve o quadril fraturado. E aqui nós temos 17 pousadas e um grande hotel. E a gente acredita que nós não somos contra tratamento de viciados. Acho que a gente tem que existir essas casas de tratamento. Ele poderia procurar uma área onde essas pessoas pudessem ter uma coisa mais digna. E não esse local que era uma escola, uma escola com mais de 100 anos de idade que foi fechada pra ser instalada nesse ponto de encontro. O Zéu, essa senhora chegou a organizar um abaixo-assinado que já tem cerca de 1.200 assinaturas de moradores aqui do Santo Antônio, além do Carmo, solicitando a retirada deste equipamento aqui do bairro. Na realidade, o que acontece? Eles colocaram esse lugar e os usuários de drogas, as pessoas que vêm de longe pra vir pra aqui, ficam do lado de fora. Quer dizer, eles entram 11 horas, entram, fazem alguma coisa e retornam. O que acontece? A nossa rua está agora com todos eles. Aí eles pedem comida, eles pedem água e se os moradores não querem dar, a maioria são idosos, eles são ameaçados. Olha, eu moro aqui há 20 anos em primeiro lugar, onde a gente tem uma comunidade que coloca cadeira na calçada, como no interior, pra conversar e nós perdemos isso. As pessoas estão trancadas nas suas portas, as crianças não vão mais pra padaria sozinhas, as mães não deixam mais os filhos circularem, os idosos estão trancados nas casas. Dona Maria Helena, de 79 anos, conta ao Zéu, que recentemente ela chegou a ser agarrada por um dos usuários quando passava aqui pelo passeio no Santo Antônio, foi isso? Foi ali na porta da igreja. O que foi que aconteceu exatamente? Eu ia comprar meu pão, ali eu estava sentado, quando eu passei, ele me levantou e me agarrou. Eles são perigosos. E a senhora tem perdido a tranquilidade aqui, né? Até pra abrir a porta. Até pra chegar aqui numa porta. É um negócio sério, viu? Tem que ficar dentro de casa. Tem que ficar dentro de casa. O que a senhora já viu, assim, de alarmante que deixa os moradores apreensivos? Por exemplo, o uso de crack na presença dos nossos jovens, que a gente acompanhou desde a barriga da mãe, as pessoas passando cachimbo, utilizando, eu fotografei as seringas, que nunca tivemos isso no bairro, agressões a turistas, a gente tem que fazer segurança pros turistas pra que eles não fossem assaltados, né? O centro fica bem em frente, do outro lado da rua, da igreja de Nossa Senhora do Boqueirão, esta aqui. E o Frei Ronaldo, o paroco da Igreja Santo Antônio do Carmo, conta que missas mal podem ser celebradas aqui no local, fiéis já não aparecem. E casamentos que estavam marcados agora para o segundo semestre já foram cancelados por conta dessa situação. É isso mesmo, Frei? Olha, o problema é sério. No semestre passado, aqui na porta da igreja, um dos usuários foi espancado e foi esfaqueado aqui na frente da igreja e tivemos que chamar a polícia, tivemos que lavar o passeio da igreja porque havia sangue e todo o pessoal que estava aqui para o casamento não podiam entrar por conta dessa bagunça e da briga que estava acontecendo aqui na frente. Além das ameaças que os moradores sofrem, não só com a presença, mas com agressões verbais e furtos e etc, então eles usam drogas, eles fazem sexo, eles brigam constantemente entre eles.